Música Oi chus, tudo bem com vocês? Esse vídeo é a primeira parte do nosso especial de dia dos namorados Vão sair dois vídeos, esse aqui agora e o próximo que já sai no domingo E a minha ideia é que os presentes e as surpresas elas sejam pra que vocês dois consigam aproveitar juntos E esse primeiro DIY é uma almofada ideal pra gente ver séries e filmes Porque ela é toda fofinha e ela tem compartimentos pra gente já colocar refrigerante e pipoca Enfim, eu espero muito que vocês gostem e que vocês façam aí na casa de vocês, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita aí pra já se inscrever, tá? E agora, vamos lá! A gente vai precisar de uma almofada com enchimento e capa Um pote e copos de plástico pra não correr o risco de quebrar nada Um pedaço de papelão que caiba os copos e o potinho de pipoca E algumas tiras de papelão Esse papelão todo aí eu peguei de uma caixa meio grandinha que tinha aqui em casa Primeiro, a gente vai posicionar os copos e o pote no papelão pra ver se eles cabem bonitinho E então vai contornar cada um deles E contorna assim de cabeça pra baixo mesmo, tá? Depois que terminar de contornar, pega uma régua e mede um centímetro pra dentro do contorno dos copos E um centímetro e meio pro contorno maior Refaz aí esses contornos e então corta eles Eu usei um estilete que é muito mais fácil Mas se você for novinha, pede pra um adulto te ajudar nessa parte aí, tá bom? Assim que terminar de fazer todos os cortes Coloca as coisas em cima e levanta pra ver se deu tudo certo E se eles conseguem ficar acomodadinhos aí no papelão Em seguida, a gente vai pegar as tiras de papelão E vai fazer rolos que se encaixem nos bracos E formem tipo uma parede pra cada entrada É muito simples, só pegar as tiras e dobrando elas até que elas formem aí as paredes E então cola cada uma com cola quente Bastante cola quente, inclusive E pra deixar ainda mais firme, pode pegar umas tiras de fita crepe E grudar aí nas junções dessas paredes com um papelão maior Tudo isso feito, pega mais um pedaço de papelão e faz o contorno de cada espaço Pra fazer uma tampinha pra eles É só contornar, cortar e então colar com bastante cola quente Pra dar um acabamento mais legal pra essa parte Eu passei tinta em spray, mas você pode pintar com tinta guache mesmo Ou então encapar com papel contact, por exemplo E com a almofada a gente vai abrir a capa dela e tirar todo o enchimento Então quando a parte do papelão estiver seca, vai colocar essa parte dentro da capa E aí vai abrir a parte do enchimento e vai colocando todo o enchimento Toda a espuma que você conseguir dentro da almofada Vai fazer uma bagunça, mas vai dar tudo certo, tá bom? Tudo colocado, dobra as pontas da capa pra dentro E grampeia pra ficar mais fácil na hora de costurar pra fechar Eu fechei a minha almofada na máquina de costura Mas super dá pra fazer na mão mesmo, com linha e agulha Dá no mesmo porque é uma linha reta, então é bem de boas Tudo costurado, pega uma tesoura e abre cada um dos buracos Tira o excesso de tecido, mas deixa um pouquinho pra fazer o acabamento E pra isso é só dobrar pra dentro e passar cola quente pra ficar bonitinho e super bem colado Tudo seco, bora fazer uma pipoquinha que vai uma dica topster Derrete manteiga e joga em cima da pipoca porque fica uma delícia E então dá-lhe séries e filmes junto com seu amor nesse friozinho Bom gente, foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Deem like se vocês tenham gostado E é isso, amores Um beijo e até o próximo vídeo que sai no domingo Tchau